Opa, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o tio Blinder, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal pessoal Hoje trazendo aqui um jogo foda demais, o nome do jogo aí é Dying Light Vou tá fazendo uma prévia aí do jogo, não vou tá dando spoilers do jogo, só vou tá falando aí mais ou menos como é que é o jogo Como é que funciona a movimentação do jogo, como é que vai ser o modo online, jogabilidade, etc aí Vocês já viram várias prévias aí, mas é, só vou tá falando bastante coisa aí do jogo, então recomendo Se você quer saber mais sobre esse jogo aí, fica até o final, clica no gostei e presta bastante atenção aí na prévia Porque o jogo vai ser um pouquinho difícil aí de você entender, beleza? Vamos começar aqui falando como é que vai ser mais ou menos o jogo, o que é o jogo e quais plataformas ele vai ser lançado Dying Light é um jogo aí survival horror com zumbis de mundo aberto da Texland, a mesma produtora aí do jogo Dead Island O jogo vai ser previsto aí pra lançar em 2015, em fevereiro Dying Light será disponibilizado aí pra Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4 e PC O jogo foi baseado aí no livro Eu Sou a Lenda com a participação do Will Smith E um dos detalhes do livro também está no jogo De dia você colhe recursos e suprimentos e armas pra poder conseguir sobreviver de noite Porque de noite galera você vira mais ou menos um coelhinho comparado aos zumbis que tem no jogo Mas mesmo de dia é necessário você tomar cuidado aí porque vai ter muito zumbi aí, vai estar lotado de zumbi no jogo Mas de noite nada se compara porque os zumbis de noite eles correm que nem louco atrás de você E ficam muito mais agressivos, dão um dano bem maior E pior de tudo aparece um zumbi aí especial que se eu não me engano só aparece de noite E de predador você vira um fugitivo aí do zumbi basicamente Você vai ter que andar agachado, você vai ter que tentar fazer ao máximo pra não chamar atenção dos zumbis E essas coisas aí como se fosse aí o Hitman que você não pode chamar atenção aí do pessoal Seu principal objetivo aí se transforma em ter que sobreviver até a primeira luz do dia Coisa muito interessante aí no jogo é a habilidade aí de fazer parkour Ou seja, você vai estar podendo fazer aí, pular aí pelos lugares aí do jogo Tá podendo pular de telhado em telhado, subindo de casa em casa, tá podendo escalar postes Ou você pode escalar um poste e entrar na casa pela janela se a porta estiver fechada Isso eu achei muito foda, você vai poder também estar deslizando pelos obstáculos aí do jogo Sem contar um item muito da hora aí que vai ter no jogo É um item estilo Homem-Aranha, você vai estar podendo escalar as paredes aí do jogo Escalar as casas no caso Você vai estar podendo lançar meio que um gancho e esse gancho vai te puxar pra cima Isso eu achei doido demais, cara Porque ele vai te puxar e vai ser bem estilo Homem-Aranha mesmo Você vai estar podendo ir de casa em casa assim Pelo que eu vi aí nas gameplays do jogo Inclusive uma das bases aí pra criação do parkour do jogo foi o jogo Mirror Edge Um jogo que eu nunca joguei, mas pelo que eu vi aí parece ser muito interessante É um jogo aí de parkour em primeira pessoa que parece ser bem interessante Agora vamos aqui pro cenário do jogo É, vai ser um mundo aberto aí Vai ser um cenário muito grande aí De uma cidade meio que destruída Você vai ter aí uma floresta no jogo Se eu não me engano pelo que eu vi aí nas gameplays Você vai ter também vários edifícios aí Vai ser um estilo meio que de favela assim Vai ter umas casas bem apertadas E vai ser uma casa mais ou menos grudada assim Na outra Você vai ter uma... Eu acho que você vai ter também alguns edifícios maiores assim Alguns tipo prédios assim Que vai parecer ser bem interessante aí no jogo Uma coisa que eu achei muito foda aí também Que você vai ter várias variedades aí de climas no jogo Vai ter... Dias chuvosos Fins de tarde, manhã Vamos falar aqui sobre a iluminação e os gráficos do jogo Cara, a iluminação do jogo é sensacional Tá mostrando aí tipo a sombra dos zumbis Muito boa O sol também tá muito realista Os gráficos não tem nem o que falar, né cara Vai ser aqueles jogos assim da nossa geração Um gráfico aí muito bem feito Com muitos detalhes E eu achei interessante também O vento, cara No jogo você vai ter... Por exemplo Se bate o vento aí na floresta Você vai ver a sombra da árvore se movimentando Vai poder tá vendo cada folha Isso eu achei interessante pra caramba É... O vento também na... Nas roupas Se tiver uma roupa estendida no varal no jogo A roupa vai balançar Isso eu achei muito da hora mesmo, cara Vamos falar aqui agora dos itens do jogo, pessoal Os itens do jogo vai ter bastante item aí Você vai ter várias armas aí Como pistola, faca, espada, chave inglesa, machados E até shurikens Você também vai ter algumas bombas aí Como granadas Bomba de distração Se eu não me engano Também vai ter bomba de fumaça Só que eu não tenho certeza Você vai ter itens como lanterna e isqueiro Também que vão tá te ajudando aí na sobrevivência de noite Vai ter também um avião Como no Rust Que vai passar e vai deixar um loot drop Num lugar determinado aí do mapa E você vai poder tá indo pegar esse loot E nesse loot vai ter bastante coisa Te ajudando aí na sobrevivência ao longo do jogo Vamos falar agora aqui sobre os inimigos do jogo Além de muitos zumbis no jogo Você terá também humanos Ou seja Sobreviventes aí que formaram gangues No jogo Fizeram meio que uns Outposts E vão tentar te matar Ou vão tentar te roubar Vai ser tenso, galera Porque eles vão ter armas Vão ter facas Armas Emily Armas brancas E também você vai ter Alguns outros zumbis aí no jogo Vai ter zumbis gigantes Vai ter zumbis que vão cuspir no ser Vai ter um zumbi que vai explodir também E vai ter um zumbi aí Que vai correr mais rápido Vai ter bastante zumbi aí no jogo Até agora só liberaram Esses zumbis aí Como no Dead Eyes A gente vai ter várias missões aí E vão ser missões mais ou menos Você ter que resgatar algum sobrevivente Vai ter que pegar determinado recurso Para ter um sobrevivente Explorar lugar determinado do mapa Bom, agora vamos pra parte mais foda aí da prévia Que vai ser o modo online, pessoal Bom, no jogo você vai ter um modo online Onde você vai poder invadir o jogo Do determinado jogador E você vai ser um zumbi Só que você não vai ser um zumbi Como os outros zumbis Você vai ter uma super força Vai ter até uma árvore de skills Você vai ter um gancho também Você vai poder matar os players Isso vai ser muito foda mesmo Porque você vai ter muita coisa Você vai ter um negócio de visão noturna E eu achei essa parada muito foda aí Você tá podendo invadir o jogo aí do cara E tá matando ele Bom, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Dessa prévia Se vocês gostarem Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo Beleza? Falar aí o que vocês acharam O que tem pra melhorar Se meu áudio tá bom Se eu estou explicando bem E espero que vocês gostem do jogo Vou estar deixando o link aí da pré-venda Pra vocês comprarem aí o jogo Caso vocês se interessarem aí É um jogo que eu recomendo demais Achei ele muito foda E eu vou comprar com certeza, galera Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui É nóis, galera Falou! Tchau! Tchau!